Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, tudo tranquilo? Meus amigos, galera, eu quero mostrar algo pra vocês aqui que é o seguinte, destruiu um globo. Eu não sei se a galera que assistiu um vídeo aqui da página aqui do Rafael Clarence, As Mentiras do Globo, eu vou deixar aí na descrição pra vocês acompanharem também a página aqui do nosso amigo. Faz um excelente trabalho aí, destruindo aí diariamente a bolinha imaginária dos caras, né? Mostrando as mentiras do globo e também, claro, divulgando a Terra Plana, né? Então vai estar na descrição aí, é uma página muito boa, acompanha há muito tempo. Seguinte, meus amigos, eu não sei se a galera que assistiu o vídeo aqui do Rafael, eles, eles, não sei se tem a noção do que se trata esse vídeo, né? Da importância desse vídeo, porque é o seguinte, meus amigos, destrói o globo, Mas quebra na solda aí a bolinha imaginária aí da pseudociência, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. Cara, é uma imagem incrível, pessoal, incrível. Tá aqui, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí. Aqui. Galera, seguinte, antes de eu apresentar o vídeo, eu tenho que dar uma pequena explicação aí pra galera que, de repente, ainda é globista, né? Muita gente frequenta aqui o canal, então, se você ainda acredita, né? Que vive numa bola, né? Meu amigo, tu tem que acordar. Tem que ter um despertar da consciência aí, né? Do teu intelecto aí, porque é uma ficção científica isso, tá? Então eu vou te explicar como que acontece o pôr do sol na bola aqui, ó. Na bolinha de satanásia. Meu Deus do céu. O que acontece, tá? Vamos imaginar que você está aqui, tá? E daí, lá, lá, ó. Há 150 milhões de quilômetros, tá? Existe um sol gigantesco, né? Com um milhão de vezes a massa da Terra. É. Entendeu o que acontece, tá? A Terra aqui, ó, gira. Ela gira, tá? Ela fica girando a 1.666 quilômetros por hora. É. 1.666 quilômetros por hora. É. Né? Então, ela está girando, tá? Ela fica girando aqui, né? Na ficção científica, ela fica girando. Você está aqui. O que acontece? Você está girando junto com ela. Então você vai descer aqui, porque ela vai girar, né? Você vai girar junto. E a própria Terra esconde o Sol de você. A própria Terra vai esconder o Sol de você. Né? Vai bloquear o Sol de você. Ah, é. Então o Sol está longe lá. Você está aqui, a Terra vai girar. E a Terra vai cobrir o Sol de você. Caramba, cara, né? Mas é o quê? Tem gente que acredita nisso, né? Eu não posso fazer nada, né? Até posso. Tentar acordar aí, né? Porque tem que balançar a cabeça aí, né, velho? Porém, você pega no tranco, né? Porque, meu Deus do céu, em pleno século XXI, acreditar na NASA, em globo terrestre, aí está louco, velho. Caramba. Na Terra plana, o que acontece na Terra plana? É assim, ó. Na Terra, na verdade, né? Na verdade, a gente vive sim num plano estendido, né? Então o Sol, ele se move aí a 15 graus por hora. Sempre de leste a oeste, né? Então, você pode observar isso. Observação faz parte fundamental da ciência, né? Então você pode acordar um pouco mais cedo aí, né? Então você tem que se colocar de fronte ao norte, tá? Então o seu braço esquerdo vai ser o leste sempre. Se você estiver olhando para o norte, o seu braço esquerdo é o leste e o direito é o oeste, né? Então você vai ver que ao seu leste o Sol vai se aproximar de você logo cedo. E no finalzinho da tarde, ele vai se afastar de você pelo oeste, né? Então ele se move a 15 graus por hora, né? Nós temos aí 24 horas no dia. 15 vezes 24 dá exatamente 360, os 360 graus do plano terrestre. Então o Sol se move uma vez por dia aí no seu movimento helicoidal a 15 graus por hora. E isso é observável, tá? Observável, né? Mas eu sei que... Né? Globalista não gosta de acordar cedo. Então a gente vai mostrar aqui, ó. Movimento do Sol, tá? O verdadeiro movimento do Sol, né? E eu acho que ninguém vai ter cara de pau de falar que isso aqui é uma montagem, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma filmagem, né? É uma filmagem amadora aí, de um cinegrafista amador. Então ele fez uma timelapse aí, né? Um vídeo acelerado, né? Já de início, soltei o vídeo aqui. Já de início, você vai ver aqui algumas pessoas passando aqui, carros, né? Porque é uma filmagem acelerada. Então, de início, você vai ver já o Sol diminuindo. Não o seu tamanho, mas diminuindo pela perspectiva conforme ele se afasta ao oeste, tá? Então o observador tá aqui, tá filmando o Sol. Ó, já começou a diminuir. Ele vai diminuir tanto, meu amigo, que ele vai desaparecer. Ele vai sumir no ponto de fuga do observador, tá? Olha lá. Olha lá o que tá acontecendo. Olha lá. Olha lá. Que nem desrube esse o André. Olha lá, olha lá. E vai sumir acima do horizonte, meu amigo. Acima do horizonte. Olha lá. Sumiu, cara. Sumiu acima do horizonte. Isso é impossível de acontecer se a Terra fosse uma bola. Se fosse um globo, seria impossível. Essa filmagem aqui só existe porque a Terra é plana e é o Sol que se move. É o Sol que se move. Você pode observar o Sol se movendo acima de você. Acima de você. Né? Então, meu amigo, tá aqui, ó. A filmagem que acaba com o globo. Essa filmagem aqui, não sei se o pessoal que assistiu tem, né, conseguiu captar a importância dela. Cara, impressionante o negócio, tá? Impressionante. Eu conversei com ele e ele falou que esse tipo de filmagem é comum de acontecer no Oriente Médio, tá? Então, meus amigos, vamos atrás de mais filmagem aí. Vamos pesquisar. Eu também tô pesquisando, tô indo atrás de mais filmagens assim. Porque destrói o globo. Destrói por dois pontos aqui, ó. Né? Um, Sol diminuindo pela perspectiva. Sumindo, desaparecendo no ponto de fuga. E outra, desaparecendo, sumindo acima do horizonte. Meu amigo, já era pro globo. Já era pro globo. Já era. Já era pro globo. Né? Olha aí. O Sol tá aqui, né? Agora ele vai lá, ó. Vai indo embora e vai sumir acima do horizonte. É impossível no globo isso. Tá? Porque no modelo de terra em forma de bola, a terra tá girando e o próprio horizonte encobre o Sol lá, ó. Ai, ai, cara. Meu, meu amigo. Esses caras tão loucos, velho. Né? Olha lá, meu amigo. Que filmagem, hein? Caramba! Eu vou deixar aí o link da página na descrição pra vocês aí. Cara, sensacional, velho. Sensacional. Já era. O cara que for honesto consigo mesmo, honesto ao seu espírito aí, vai assistir essa filmagem aqui. O cara que é globista aí, vai ver que não tem condições mais de continuar acreditando no globo. Globalórdia não adianta, cara. Globalórdia não tem salvação, velho. Poxa vida. Não adianta. Só Jesus na causa. Pelo amor de Deus. Tá bom, meus amigos? Então, espero que tenham gostado aí. Acompanhe essa página também, certo? Muito obrigado a todos aí. Se puder, deixar o like aí pra fortalecer o canal. Muito obrigado. E estamos juntos. E a Terra segue plana desde a criação. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!